Vou explicar agora o bônus de início rápido, que é o primeiro bônus que a gente ganha de cara na Adoterra quando a gente cadastra alguém. Então vamos dizer que eu estou aqui, eu estou com o meu LRP, meu programa de fidelidade com 100 PVs, que é uma condição para eu receber os meus bônus em dinheiro, eu preciso estar com o meu LRP com 100 PVs. Vamos dizer que eu cadastrei a Lia, eu vou ganhar 20% de tudo que a Lia comprar nos primeiros 60 dias de compra da Lia. Vamos dizer que a Lia cadastrou a Duda, a Lia vai ganhar 20% de tudo que a Duda comprar, eu vou ganhar 10% de tudo que a Duda comprar nos primeiros 60 dias de compra da Duda. Vamos dizer que a Duda cadastrou a Tati. A Duda vai ganhar 20% de tudo que a Tati comprar, a Lia vai ganhar 10% de tudo que a Tati comprar, e eu vou ganhar 5% de tudo que a Tati comprar nos primeiros 60 dias da Tati. Vamos dizer que a Duda, daqui a 5 anos, cadastrou alguém aqui, cadastrou o Edu aqui, daqui a 5 anos, eu vou ganhar 5% dessa compra, a Lia vai ganhar 10% e a Duda vai ganhar 20%. Então, não tem tempo, esse bônus é pra sempre. Você cadastra alguém hoje, amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos, você vai ganhar esse bônus desde que você tenha um LRP de 100 PVs. Tá? Muito top!